oi papadores tudo bem com vocês espero que sim que Deus abençoe grandemente cada um de vocês tá gente muitas bênçãos a cada um de vocês gente hoje é segunda-feira e hoje é 11 é hoje é 11 de dezembro de 2023 e vim mostrar para você o meu cofreio de 40 dias juntando dinheiro aqui dele tá gente mas antes gente quero mostrar para vocês olha só quem chegou a ver olha gente quem chegou e claro que eu já abri né eu conferi logo porque vai com a pedra né e a chegou hoje chegou hoje e vou mostrar para vocês depois tá gente já chegou meus meus celular xavi só novinho e voltar aí mostrando para vocês depois tá gente e tá gente já já mostra para vocês tá bom e hoje eu quero mostrar para vocês a minha economia caseira de dois né de 40 dias eu tô mencionado que eu tô assim sabe 40 dias juntando dinheiro tá gente vamos abrir e vamos descobrir quanto tem aqui dentro 40 dias juntando dinheiro tem foca tem e quem guarda também tem é só gente se eu fosse você guardava dinheiro gente eu guarde todo dia todo dia sem gastar nada com besteira e é 40 dias juntando dinheiro vem desse copo maravilhoso gente 40 dias juntando dinheiro quem topa tem e quem tem guarda também tem e vai olha só meus amores calma e olha gente 40 dias juntando dinheiro calma arnaldo e e tá e tá gente olha só gente olha só meus amores e já viou e já tem e calma acabou e já viou gente e tá gente olha só quanto dinheiro gente quem guarda tem e quem guarda tem e quem guarda também tem e quem guarda tem e quem popa também tem vamos descobrir quanto tem e aí 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 40 e aí 40 e aí 1 e aí 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 50 60 70 80 90 100 105 reais gente amanhã vou trocar no mercado esses mil daqui tá gente vou trocar no mercado que ela precisa muito gente muito dinheiro de troco para poder passar para os clientes né e aí vou trocar todos amanhã gente a de 10 10 20 30 40 50 60 e 70 reais mais 70 reais aí duas de 20 gente 40 reais mais 40 40 dias e a de 50 50 50 50 150 reais mais 150 e uma de 500 ou de 100 reais mais 100 zinho olha só gente 40 dias juntando dinheiro gente hahaha deu 585 reais aí em 40 dias juntando dinheiro quem importa tem e quem gosta também tem faça como eu economize bem gente uma boa semana cada um de vocês o meu muito obrigado tchau gente e aí e aí